Partido Conto respeita a decisão de Rússia Antônio Verdeal, ele decide e resigna a Rússia candidata-membro oitavo governo. Conselheiro Máximo Partido Conto, José dos Santos Nemori Bucar, declara que é uma alternativa para substituir bem a reta com a solução. Rússia, o seu estado, o seu governo. Polêmica com a candidata-membro-governo pendente, essa preocupação da sociedade. A Rússia, o processo, ele continua a se dar o que é a solução, mas a Partido Conto respeita a decisão de Rússia Antônio Verdeal de Sede, ou de retoma ricas fali no dar deputado eleito. Máximo Partido Conto, José dos Santos Nemori Bucar, Atamba Questão, ministro de Reforma Legislativa Assunto Parlamentar, Fidelis Magalhães confirma. Parte do governo respeita a decisão que o candidato refere e decide. O governante continua a depositar a confiança do chefe de governo no chefe de Estado. A torreta de solução é o candidato-membro-governo pendente. Mariano da Costa, Miguel Faluchay, Bartateli.